Zezé fala por que seu show foi cancelado nos Estados Unidos. Ele tinha um show essa semana, teve problemas com vistos e tudo. Eu vou deixar aí ele mesmo falando, mas se você ainda não está inscrito, se inscreve, dá aquele like e deixa o seu comentário. Estou tomando um vinho, era para eu estar hoje nos Estados Unidos, mas a gente teve problemas com os vistos de trabalho de parte da minha equipe. Então os shows que eu ia fazer nesse final de semana vão ser jogados para frente e eu estou viajando terça-feira para fazer os shows do final de semana que vem. Conseguimos os vistos, liberar os vistos exatamente hoje, então não dava tempo para viajar e fazer os shows desse final de semana. Então eu peço desculpa às cidades que tem muitos brasileiros esperando pelo show, Newark, São Francisco, Atlanta, enfim. Miami e Boston confirmadíssimo, então espém aí que vamos estar aí cantando para vocês.